A gente vira Roda Notícia para te dizer, e olha, considerado um dos pioneiros na educação do Estado, o reitor da Universidade de Marília, Márcio Mesquita Serva, foi homenageado com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o colar legislativo paulista. Você acompanha a partir de agora. Márcio Mesquita Serva é empresário e economista e é pós-graduado em auditoria pública. Marília, sua cidade natal, viu crescer o empreendedor do ramo da educação que espalharia seus polos pelo Estado e pelo Brasil. Eu quero honrar todos os meus partícipes da minha cidade de Marília, que foram eles que me ajudaram a conquistar essa homenagem maravilhosa que hoje eu e minha família estamos recebendo e continuar trabalhando. Eu acho que o homem só pode parar a hora que morre. Nós vamos continuar trabalhando para Marília, se Deus quiser, junto com o nosso deputado, bastante tempo. Se hoje nós temos uma cidade, polo e educação, com diversas universidades, devemos muito também ao reitor Márcio Mesquita Serva, que é hoje a pessoa que está sendo homenageado. Mas não é só pela conquista da universidade, mas foi também pelos programas sociais que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Programas sociais de apoio às pessoas mais carentes, no ramo de alimentação, à criança, à saúde. Recentemente, há uns 15 anos, edificou um novo hospital social, onde ele trabalha em parceria com a universidade. Então, foram diversas benfeitorias que o doutor Márcio Mesquita Serva desenvolveu na nossa cidade de Marília e que me motivou a fazer hoje essa honrosa homenagem que nós estamos fazendo aqui com a medalha do Honra ao Mérito Legislativo. A gente fica muito feliz de coração por estar hoje com o meu coração aberto para todo esse povo e receber e dizer muito obrigado. O colar de honra ao mérito legislativo é a mais alta honraria conferida pela LESP e é oferecido a pessoas ou instituições que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. Atualmente, Márcio Mesquita Serva é reitor da Unimar, a Universidade de Marília, onde administra o maior campus universitário do interior paulista e um dos maiores do país. Eu acho que a grande lição que o reitor Márcio pode deixar para todos nós é a lição devida. Vai além dos currículos escolares, das faculdades. Vai além disso, porque é o exemplo de um homem que lutou a vida inteira dele, que continua lutando para que a universidade progrida e que ele tem uma preocupação ímpar com todos os que estão na cidade, com a comunidade, que é a preocupação que deve ter quem exerce alguma atividade, seja comércio, seja indústria, seja universidade, é a preocupação com a comunidade em torno. A Universidade de Marília oferece cursos de graduação presencial, pós-graduação e pesquisa. Além de um hospital beneficente, há dois anos, também por iniciativa do homenageado, Marília ganhou o Hospital Oncológico Unimar. A gente hoje é um hospital filantrópico, a gente faz mais de 70% de atendimento SUS. Esse atendimento é totalmente complementado com o recurso da universidade, só com os recursos públicos a gente não conseguiria gerir esse hospital. Então, o reitor está sempre, na verdade, abraçando essa causa, né, que já é da população de Marília e região. A gente hoje atende não só o público da cidade de Marília, mas a gente atende todo o entorno, né, Marília é um grande centro de saúde do Centro Oeste Paulista. E o reitor tem isso, de fato, esse hospital com muito carinho, ele sempre estava historiando a cobrança com relação à qualidade e excelência, não só para o público SUS, mas para quem buscar aquela assistência. O deputado Tiago Auríquio, do PL, prestigiou o evento. Muito justo, louvável, né, o doutor Márcio, que é reitor da Universidade de Marília, uma universidade que sempre acompanhou o desenvolvimento da cidade. E como reitor, como empresário, sempre se destacou. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje nessa comemoração.